É, cada um de nós precisa, precisa de um homem que vai chamar de seu. Sei que você fez os seus castelos, e sonhou ser salva do dragão, desilusando bem, quando acordou e estava sem ninguém. X sem ninguém, sozinha no silêncio do seu quarto, procura a espada do seu salvador. E no sonho se desespera, jamais vai poder livrar você da fera, da solidão. Sei que você fez os seus castelos, e sonhou ser salva do dragão, Desilusão, meu bem, quando acordou e estava sem ninguém. Sei, sozinha no silêncio do seu quarto, procura a espada do seu salvador. E no sonho se desespera, jamais vai poder livrar você da fera, da solidão. Com a força do meu canto, esquenta o seu quarto pra secar seu canto. Aumento o rádio, aumento o rádio, me der a mão. Aumento o rádio, me der a mão. Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que este homem seja eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que este homem seja eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que este homem seja eu. Um homem pra chamar de seu, eu. Um homem... Um homem pra chamar de seu, mesmo que este homem seja eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que este homem seja eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que este homem seja eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que este homem seja eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que este homem seja eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que este homem seja eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que este homem seja eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que este homem seja eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que este homem seja eu. Obrigado.